perceber, para entender, para... Eu clamo a vós, Senhor. Eu não clamo para qualquer um, eu não peço ao Léo, eu não fico alheio, batendo cabeça, indo de um lado para o outro, zonzo, titubeando, vacilando, questionando. Ao contrário, meu questionamento é para perceber, para entender, para discernir. É justo esse questionamento. Mas eu clamo antes, eu clamo durante e eu clamo após o discernimento. Eu clamo para o Senhor, eu clamo ao Senhor, eu converso com Ele. Ele está bem definido, independente de qualquer nível de sofrimento, de dor. Que desafio dizer isso, mas é verdade. Independente de qualquer coisa, se tudo vai bem ou não vai bem. Eu clamo, mas eu clamo ao Senhor Jesus. Jesus, porque é o Senhor Jesus que eu espero, é nele que eu espero, é nele que eu confio. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Vem, Senhor Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.